Vem sobre nós, manda a tua chuva, nesse lugar, tem tua presença, vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento, sua cruz aqui, vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus. No nome de Jesus A chuva, nesse lugar, tem tua presença, vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento, sua cruz aqui, vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda a tua chuva, nesse lugar, tem tua presença, vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento, sua cruz aqui, vou declarar o único nome que salva. Jesus 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 Jesus